Olá meu rapaziada do INTEGRAL TV Não tô te vendo cara Tá vendo? Tá vendo? Música Bom rapaziada é isso aí, vamos fazer um treino de perna aqui hoje Eu, Horst, o campeão Dá um sorrisinho aqui Vai, vamos lá, vamos começar Fazendo na máquina Mas vamos começar Vamos começar na cadeira Pra aquecer os joelhos Lubrificar os joelhos É 25 com joelhos de 40 A gente tá treinando direto Juntos lá, mas na aqua Faz tempo que eu tô pra vir aqui na garagem Com o Rafa Só que a rotina tá conturbada Conciliar isso ainda com a gravação É difícil, mas hoje conseguimos Damos um jeito nas agendas Botando prioridade no canal pra vocês Dê essa cara de bolacha aí Vamos Vamos Que o fim do ano vai ficar maior Ah, dá uma melhorada Mas não agulhou o joelho Tá vendo? Você segura ele Tenta fazer um pouquinho mais controlado É Volta, não tanto Não tão controlado Não adianta Não adianta Meu joelho Tem um estraluzinho Quando Quando eu começo a treinar Aí quando eu aqueço Que ele lubrifica Aí fica zerado Mas eu preciso ver isso Não é nada que me incomoda Não dói nada Não dói nada Mas eu vejo que eu preciso Fazer essa lubrificação antes Aquecer bastante Pra conseguir que o treino renda bem Mas nada muito sério Vai pesa aí Não é verdade? Você vai ver Tem discussão tipo assim A galera fala que se fizer um movimento assim não Só que o cara ao invés de fazer dez repetição faz vinte Fala aí Ross Tô preso em regras Regras, regras, ai não pode Meu, não é regra Aí você vai falar o que? Que ele treina errado? Sempre dá pra melhorar Se você fizer Até se você fizer o treino exatamente Pensado nisso com alguém ajudando Você vai falar Você vai analisar esse treino e falar Ó, no próximo treino dá pra melhorar tal coisa Entendeu? Mas isso que é da hora Isso pode Se você procurar melhorar sempre Igual eu nesse momento Tô treinando como um Buda Vai pesa aí Vai mais Mais Agora começou Depois da sexta série começa Vem aí Ross Para de ficar filmando essas partes Vai mais Vai mais Vai mais Vem aí Certo Bora Vem, vai mais Bora Controla mais agora, controla mais Isso Vai, vai, vai Vai mais, vai mais Vamos Vai, dois Um Aí Aperta, isso Aperta Volta, volta, volta Aí Bora, bora, bora Vamos dar mais três Mais três Esse cara tem uma na outra Pô, tem outra? O que tá acontecendo? Mais dois Mais um só Volta Boa 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 Vai Mais Mais Tem horário Quanto que é só horário Que você vai ver quando você vai Eu vou te alugar Vou pegar ali na mala Tá bom aí, mano Não cura Os caras tá Tá muito louco Vai, mano, é hora de relacionar Ó, filma aqui, meu Deus Vamos lá Bora Bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Bora! Sem parar, sem parar. Vamos! 2, 4, 3, 2... Mais dois drops e já era. Tá começando, hein, Rafa? Vamos que vamos, né? Pega mais uma dose de évora aí. Treino de perna é o seguinte, você tem que tomar évora igual BCAA. Pré-treino, intra-treino, até no pós-treino. Música Pesadinho! 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 Mais um. Coloca e deixa o calcanhar. Aí, força só no calcanhar. Empurra com o calcanhar. Isso! Bora! Aí! Vamos! Ok, gente, exercício é lindo. Isso é louco! Quatro! Vamo! Uh! Vai mais! Quatro! Mais três! Bora! Mais um! Vamo! 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 Dois! Empurra! Empurra! Vamo! Vamo! Dois! Vou lançar um, á! Mais! Pró! Só embora! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu só consigo fazer com a pra cima E aí fica mais Aí fica mais Não fique mais leve Fica mais fácil Não é? Não é? Não mais pra cima, 90 graus O rapaz ele coloca mais pra baixo ainda Trabalha os dois, né? Trabalha bastante quadríceps também Quando você coloca mais pra cima, você dá uma inibida no quadríceps Deixa eu fizer aqui, ó Não consigo não Meu pé faz assim, ó Tá ligado? A força Fica mais assim, eu não consigo deixar no calcanhar A base do calcanhar, você fala Você fica jogando a base pra cima Mas isso aí também você tem que se concentrar Tem que começar a alongar mais Não consigo Tenta concentrado mesmo Não, mas eu não deixo aqui, ó Não deixo muito pra cima Tudo fica a 90 graus Tá certo É que você deixa mais Você consegue deixar mais pra baixo Tá bom? Bora, bora Isso Vamos Bora, bora Porra Mais dois Mais um A gente tava trocando uma ideia aqui Sobre o Rafa tá com um pouco de dor no joelho E eu tá com bastante dor na lombar E um encurtamento pra conseguir deixar o pé mais pra baixo No leg igual o Rafa tava fazendo A gente tava tendo esse jogo aí De conversa Seria mais interessante pro Rafa colocar os pés mais pra cima por conta dessa dor no joelho E eu treinar um pouco mais de alongamento Pra dar uma melhorada Nessa parte que tá incurtada Pra conseguir focar melhor nas amplitudes do treino de perna Tava só conversando mesmo Não foi direcionado pro vídeo Tô explicando pra vocês um pouco do que a gente tava trocando de R Fiu Segue o treino Tenho Tela Ratan Tela Trata É Trata Tira 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 Vamos, controla mais, aí, isso, e aí também, sai, mais um, ok, vamos, Aperta aqui o posterior, vamos, mais quatro, mais dois, mais um, vamos, bora, 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 Sem isso aqui, sem tirar de banco, aí, voltou, isso, mais dois, bora, 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 Vamos, vai, vamos, vai, Bom, rapaziada, então foi isso aí, hoje a gente fez um treino de perna sem falação, Hoje foi realmente treino mesmo, só, a gente deu ênfase em quadríceps, né, fizemos quatro exercícios para quadríceps, O quarto já foi um que, a passada, que também já começa a ativar o posterior, E a gente finalizou aqui o posterior somente com dois exercícios, porque ênfase realmente era no quadríceps, É, eu ainda tô voltando, né, pegar o meu ritmo de treino no início do off-season, O Rocha hoje também tá com o cabo baixo, né, Rocha? Um dia meio conturbado também, foi meio corrido, conta dos trampos e tudo mais, Foi bem desgastante, mas o Vitão tava aí pra salvar a pátria, puxar o treino, Inclusive ele vai passar certinho pro Matheus também, né, as repetições e as séries, Vai colocar aí em cada exercício que a gente fez, já tá aí, cês já viram, já viram, O Matheus já colocou tudo, rapaz, hoje foi um treino mais tranquilo, né, de perna aí, O Rafa tá voltando, o Rocha falou que tá comendo pouco, o dia muito conturbado, Mas no próximo a gente... Pegar um dia, no começo do dia pra gente fazer o treino, né? Pegar um dia bem pesado pra colocar eles pra agachar, bem pesado mesmo, beleza? É isso aí, então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, curte, compartilhe, deixa mais um comentário pra assistir aí, Mais um treino pro Integral TV, tamo junto, até o próximo! 50 gramas de Exo-X, 60 gramas de Oxi-Mage, 30 gramas de Glutamina, 20 gramas de BCAA, 50 gramas de Oxi-Mage, 30 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 gramas de Oxi-Mage, 30